Rodovias do Paraná, veja. O helicóptero da Polícia Militar do Paraná foi acionado para atender três vítimas de um capotamento registrado na BR-277, no quilômetro 32, em Morretes. O homem de 35 anos, que ficou preso nas ferragens, foi transportado para o hospital. O congestionamento passou de 10 quilômetros e o mau tempo provocou ainda mais estragos. Chovia no momento do acidente entre esses dois carros na BR-116, em Campina Grande do Sul. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por populares até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Neste outro ponto, na Rodovia dos Minérios, dois caminhões bateram perto do trevo de Itaperuçu. Três pessoas se machucaram e foram atendidas por socorristas do Corpo de Bombeiros. Em Morretes, na subida da serra, um motociclista de 40 anos morreu no local, após bater em um caminhão no quilômetro 24. Foi preciso desviar o trânsito pelo acostamento até a chegada dos peritos no Instituto Médico Legal. O Fernando estava voltando da Ilha do Mel com passageiros e ficou horas na fila. Eu saí lá da praia da Ilha do Mel, era 10 horas da manhã, e cheguei agora 15h30 aí embaixo. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes monitoram as condições de segurança na BR-277 por causa do volume de chuvas. E eles já sinalizaram com a possibilidade de interdição parcial de uma das pistas. Então vamos lá, viu, a informação que nós temos, que ontem mesmo, viu, Simone, você que está acompanhando a gente agora, aquele trecho da 277, né, que estava antes do carnaval fechado, ali no quilômetro 39, onde se passava por apenas uma pista, ali o desvio, né, das duas pistas virava uma pista só. Havia aquele afunilamento ali no trânsito, voltou, tá, então por cuidados, por causa da chuva, por causa do volume de chuvas, ali a 277. Então voltou novamente essa parte da pista, uma delas a ser fechada. Então tem esse desvio ali, um trajeto de mais ou menos uns 300, 400 metros ali na 277. Então a gente vai aguardar para ver como é que vai ficar a situação daqui para frente. Mas no momento é essa. E olha, e segundo também aí a Polícia Rodoviária do Carnaval, Polícia Rodoviária Federal, tem um balanço aí das rodovias, né, do Paraná. Foram 114 acidentes e 8 mortes. Só que o que mais chama a atenção é que 50% dessas mortes foram de motociclistas, tá. Então 114 acidentes, 8 mortes e 4 motociclistas perderam a vida nesse carnaval. Tem mais uma tela aí? Essa que eu tenho só? Tem mais uma? Deixa eu, coloca aqui para mim. Coloca na tela grande, por favor, Bira, para que eu possa ler. Coloca aqui na tela grande para mim, para que eu possa ler essa próxima tela, por favor. Aqui. Operação Carnaval das Rodovias. A gente tem aqui, olha só, os tipos de acidente, né, colisão, pista simples, pista seca, 373, queda e atropelamento, dupla pista molhada. Quer dizer, teve acidente em pista simples e acidente também em pista molhada, 376-373-277. Muito bem. Deixa eu falar agora de emprego, deixa eu trazer agora a Bia. Ela vai falar da agência, da agência do trabalhador que está com...